A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai bloquear a partir de agora os aparelhos conhecidos como TV Box. Esses dispositivos são considerados clandestinos pela agência, uma vez que dão ao usuário acesso livre e gratuito a TVs por assinatura, sem nenhum tipo de pagamento às emissoras. Além disso, colocam em risco a segurança de dados, de celulares e computadores de quem usa esse tipo de aparelho. De acordo com a Anatel, existem hoje no país de 5 a 7 milhões de aparelhos do tipo TV Box. Uma parte deles homologados pela Anatel porque atendem aos critérios de segurança e de uso da agência. O problema são os não homologados, eles atraem o consumidor pelo preço e possibilitam a decodificação clandestina dos conteúdos. De acordo com a Anatel, a comercialização e o uso de aparelhos desse tipo envolvem várias irregularidades, como utilização de aparelho não homologado, clandestinidade de telecomunicações, que tem pena prevista de 2 a 4 anos de prisão, prejuízo à ordem econômica e, principalmente, risco à segurança cibernética, quando outros dispositivos estão conectados à mesma Wi-Fi da caixinha pirata. De acordo com a Anatel, a população pode participar denunciando irregularidades desse tipo pelos canais da agência. Todos eles estão em anatel.gov.br